E hoje, no nosso programa, Cartinhas Intergalácticas! Uau! Hoje, excepcionalmente, programa livre. Sobre crianças grandes são, emissoras intergalácticas, no top de oito segundos, programa Um Mundo Fantástico de Minas. E hoje, emissoras intergalácticas, no top de oito segundos, programas intergalácticas, no top de oito segundos, programa Um Mundo Fantástico de Minas. E hoje, emissoras intergalácticas, no top de oito segundos, programas intergalácticas, no top de oito segundos, programa Um Mundo Fantástico de Minas. nada a ver com essa coisa da hemorroida. Deixa a minha hemorroida. Boa noite, se eu posso falar boa. Mas, né? Indo, boa noite! Vocês já sabem. Sejam bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso programa Um Mundo Fantástico de Pina Blue, sou eu! Já está no ar nas redes intergalácticas! Ai! A partir de agora, todas vocês, todas, todas vocês serão minhas pináticas! Ai, eu amo! Pináticas, eu amo! Pinático! coxa, eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Ai! Agora, chega mais! Mais aqui! Isso! 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 Ah! Ai! devanei os pináticos! Olha pra mim Isso Faz o contato comigo Faz por entre telas Vamos fazer esse contato Isso Inspirar Expirar Respirar A vida não vivida É como um aspirador de pó Pode aspirar Coisas boas E pode aspirar Cacos de vidro Ai, 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 ai Deu, deu, ai Agora Se você tá down Down, 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 down Eu sei como é que é Você não está só Mas É o momento de levantar Né, se você tiver comida dentro do seu corpo Ou nuvens no entardecer Como Unipipoca É É É o momento É o momento Vamos fazer agora o momento do quê? O momento Da nossa didástica Rocky Pedástica intergaláctica Yeah Agora Iremos Invocar Pelos poderes de Grayskull A atitude rock Que todas, todas Temos Temos Está dentro de nós Atenção para a sequência Vamos lá Saudação ao rock Que é proteção Saudação ao rock Que é proteção Sim Vai Up e down Up e down Up e down Invertendo Vai, vai, vai Vai, vai Uau Agora Agora Língua pra fora Se liga pra dentro Agora língua loca Agora Cabeça pra frente Cabeça Cabeça pra trás 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 Vai Vai, vai, vai Porre, porra Empurra 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 Se jogue Se jogue É É Passa em amor Passa em amor Passa em amor Passa E vamos retour Que el Stoh do rock, que nos protege, vamos lá, vamos lá, toma preparada, vamos tentar, língua, 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 fogo na guitarra imaginária, pode tocar guitarra imaginária, fogo na guitarra, Me conta aí Me conta aí se você tá com essa atitude rock Essa atitude rock Nos leva a qualquer lugar Me conta, me conta Me manda foto, vídeo Ai, me manda, me manda E hoje? Ah, o Pericles vai nos trazer A cartinha intergaláctica Pimóticas, pinóticos, pinótiques Hoje a nossa cartinha intergaláctica Vai ser um pouco diferente E eu espero todo mundo me mandar suas cartinhas intergalácticas A cartinha intergaláctica Será por vídeo Isso Assim, ó Você pode me mandar Aí pelo direct o seu vídeo Com a pergunta Dúvida Questionamento Ácido Não sei se Seja o que for intergaláctico Ou Sabe quem pode aparecer na sua porta? Sua porta intergaláctica Sua porta intergaláctica Sua porta intergaláctica Pode aparecer o Pericles Se o Pericles aparecer pra você Você já sabe Que é um chamado É, um chamado Então O vídeo Ah, sim A Cartinha intergaláctica De hoje É Da Pinótica Vanessa Soares Fala, pinótica Opina Em tempos de pandemia O que eu gostaria de Posso trocar a palavra exorcizar Por extinguir? Porque eu não gosto muito dessa palavra exorcizar Então Eu gostaria de extinguir A falta de empatia das pessoas Que é o que tá acontecendo demais E acho que Isso seria uma Se fosse extinto Eu acho que Evitaria muitas coisas Empatia Empatia Vem de empateia Empateia quer dizer Múltiplos sentimentos E tia, teia Teia que vem de tia Quer dizer Estado de alma É E quer dizer Empateia Tudo quer dizer Paixão pelo outro Pinótica Eu também sinto isso Eu sinto falta Dessa paixão pelo outro Né Se colocar no lugar do outro De trocar as cadeiras Com o outro Porque senão Nos tornaremos apáticos Não é mesmo E não queremos ser apáticos Queremos sentir tudo E temos que sentir E agora O nosso programa está chegando ao fim É, está Mas Agora No nosso quadro musical Quase um videoclipe Diretamente do Além infinito Elas Mamute Dinoco E Pina Loucas Somos Uau Cripezinha Cruelmia Resfriadinho Cruelmia Atleta Cruelmia Aglomeração Cruelmia Opressor É Cruelmia Reginete É Cruelmia Historia É Cruelmia Genocídio Cruelmia Cruelmia Não é Loucomia Levante E propague O amor Cruelmia Não é Loucomia É Cruelmia Bozo Bozo Beba a sua Cloroquina Reginete Não é Louca Pira A gente Sabe Da sua Família Beba a sua Cloroquina Cruelmia 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 Se sair Se cuida Tá bom Até o próximo programa Amor 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 Amor